Olá, boa tarde, boa tarde, Antônio. Sou Edna Silva, coordenadora de ações educativas e comunitárias do Luz e do Nome do Nordeste. A gente está dando continuidade à Semana do Patrimônio, que já tem sempre falado sobre, com, para, a Luísa Magalhães e suas produções. Nós, do Caquivo, nos juntamos com a coordenação das produções, que é dirigida por Antônio, e decidimos que falaremos sobre o Cartema. O Cartema é atividade produzida para Luísa, vocês verão daqui a pouco, traz caminhos incríveis para diferentes compreensões, e a gente elegeu isso como sendo algo pertinente, para que a gente fale para esse público que é diverso, imenso, que o ambiente espiritual tem promovido, e que a gente tem se feito presente nessa direção. Ele está mais próximo, um museu que fecha, mas que não se encerra nunca. E as possibilidades de Cartema atrás, que será feita na parte prática, depois de muito bem apresentada por Antônio, que vai fazer um percurso sobre a trajetória de Luísio, e diferentes lugares por Recife, de onde a gente está aqui agora, no Museu do Nome do Nordeste, será feita por Ederson Pontes, que é convencionadora de Portais, e que fez uso também dos instrumentos de contínuos em exposição, que são folder, que são flyer, que são catálogos. A gente vai ver que existem várias possibilidades de fazer o Cartema. As possibilidades dessa formação também serão apresentadas, tanto na parte teórica por Antônio, quanto na parte prática, por Ederson. E é boa essa conversa, porque ela gera, ela produz um terceiro fio condutor, que interessa a gente, que é despertar nas pessoas a possibilidade de elas construírem seus próprios Cartema, a partir do que elas têm em casa. Não há necessidade de grandes elementos, porque a Luísio é um homem da simplicidade também. E o Antônio vai fazer essa parte mais preciosa, no sentido de aprofundamento, de entendimento do que fez a Luísio. E daqui a pouco a gente mergulha na parte prática da oficina, montando o Cartema e gerando em vocês que vão acompanhar. Isso vai estar disponível nas plataformas da Fundade. E a gente espera verdadeiramente o que vocês gostem, o que vocês curtam e que a Luísio se torne cada vez mais conhecido no que fez. E ainda também, principalmente, o que as pessoas continuam fazendo a partir dele. Perfeito. Bom, para introduzir a ideia do Cartema, eu sei que talvez as pessoas já tenham tratado disso em outras apresentações, em outras conferências nessa Semana do Patrimônio, mas eu preciso, de alguma forma, colocar um pouco da vida de a Luísio de uma maneira muito rápida. Eu, inclusive, estava preparando uma linha do tempo, como a gente chama, várias condições, que aqui é a que se referiu, que vai tratar do álbum de Alguida, e encontrando a dificuldade imensa de diminuir das seis páginas, porque a gente precisa ser muito sintético hoje em dia, para pelo menos umas três, e até agora não consegui. Faz dois dias que eu batalho com o texto lá, tirando coisas, cada quantidade de coisas que a Luísio fez ao longo da vida dele, que não foi uma vida longa, pelo contrário, foi uma vida bastante curta. Mas o que caracterizou a trajetória que a Luísio no nosso mundo... É um simples de adeus, né? É. Ele estava sempre envolvido com coisas que, de alguma forma, contribuíam para a melhoria do mundo. Isso é incrível. Bom, a Luísio nasceu no Recife, na década de 1927, estudou aqui nos coronários de escala de tradicionais, no Recife, e fez, como todo recifense, como ele, de uma família tradicional, a faculdade de direitos do Recife. A Luísio era, originalmente, um advogado. Nunca exerceu advocacia no Recife, porque logo em seguida ele vai para Paris, a convite do governo francês, para estudar museu do gênero. Obrigado. E, como artista plástico que ele já era, ele começa a desenvolver suas pesquisas no campo das artes visuais, das técnicas, todas aquelas coisas, para que ele se... O broad interesse dele se voltava, e, ao mesmo tempo, ele construía uma, digamos assim, uma formação sólida no campo da arte plástica, da mitologia, etc. Nessas pesquisas, a Luísio desenvolveu muito a ideia da multiplicidade, baseado num conceito, que não é uma... uma prerrogativa de a Luísio. Muitos artísticos fizeram isso na época. A gente tem que lembrar que isso é metade, mais ou menos metade do século XX, início da década de 40, por aí, e essas discussões estavam muito presentes na comunidade artística. E ele desenvolveu muitas pesquisas pessoais na área de usar múltiplos, usar um módulo como base para seus trabalhos visuais. Módulo é um conceito matemático, na verdade. E a gente sabe que arte e matemática caminham em caminhos muito próximos, embora muita gente não consiga ver isso, mas arte e matemática são coisas... principalmente artes visuais, mas também a música, mas também o cinema. Tudo isso são conceitos... são linhas de pensamento, formas de fazer arte, e se aproximam muito da matemática. A Luísio Martinho da ideia do Módulo, e... trabalhou essa ideia do Módulo durante toda a vida profissional dele. Ao princípio, como artista plástico, mas depois passando como... vai exercer uma atividade mais fortemente no campo do design, do design gráfico. Ele é um pioneiro no trabalho profissional de designer gráfico no país. Algumas marcas, né, Tony? São bem... Até hoje são... Muitas marcas são conhecidas, que foram partindo da... dele e do escritório dele. Ele não trabalhava só. Então, depois ele estava junto com a equipe dele. Então, a gente pode citar assim, de memória, Petrobras, quanto o Brasil, quanto o Orgista, e muitas outras. A Light, a Máquina do Rio. Sim, a... uma marca que é vencedora de um concurso público, que é a do Rio, 400 anos, que foi uma marca que caiu no gosto popular, e muita gente, principalmente na região do Rio de Janeiro, muita gente começou a fazer objetos por conta própria, usando a marca. Começaram a aparecer nas praias do Rio de Janeiro biquínis com a marca estampada, em tudo quanto era... Que é uma coisa que aproxima, o artista do cotidiano. Exatamente. É a simplicidade multiplicada. Então, essa atividade muito próxima de Maurício Magalhães, inclusive com a aproximação muito grande do povo, e, desde o princípio, ele tem na cultura popular uma fonte de informação, de inspiração, que levou ele a ter a terceira faceta dele. A primeira, que é como artista clássico, a segunda, como designer, são muito próximos, mas há muitas diferenças, e a terceira, que ele se torna um gestor público. E, daí, a razão dessa semana do patrimônio, homenagear a Luiz Magalhães. Porque toda a trajetória, a partir daquele período que ele trabalhou até hoje, que a gente tem como arcabouço institucional, como arcabouço legal de proteção, de decisão do patrimônio público, da cultura popular, da cultura, da cultura de maneira geral, sem qualquer adjetivo, passa pelo trabalho da Luiz Magalhães. A Luiz está na criação do Schwann, está na criação da Secretaria de Cultura do REC, que depois virou o Ministério e, recentemente, deixou de ser Ministério. Mas, eu espero que, em volta, esse Ministério, propiamente, um dia, a Luiz está presente nisso. Ele, na verdade, está com oportunidade a outro grande brasileiro, que é o Mago de Andrade, que décadas antes do nascimento dele, já percebia a necessidade, não só o Mago de Andrade, outras pessoas também, a necessidade de ter algo que protegesse e que difundisse o patrimônio cultural brasileiro. A Luiz está na raiz de tudo isso e a gente hoje trabalha meio que nos alicerces que ele plantou. Ele e outras pessoas junto com ele, ninguém faz nada, só falta. Então, a semana do patrimônio, que a vontade, muito oportunamente, está com o governo, que homenageia a Luiz Magalhães, tem essa razão de ser. Bom, então, a Luiz como gestor público, é isso, mas ele, como artista plástico, ele criou isso na criação dele. A partir das pesquisas que eu me referi antes, do modo, dessa base matemática que toda arte de uma maneira ou de outra tem, ele criou a ideia de fazer arte a partir de cartões postais. E é daí que vem o cartão. Na experimentação dele, ele percebeu que você, utilizando o cartão postal como um módulo, você pode criar novas imagens que, no resultado final, nada terão a ver com a imagem modular primordial, a primeira. Bom, eu estava me referindo à questão do módulo, que é um princípio propositivo que não é novo, e talvez desde a Renascença, ou talvez antes disso, já se utilizava o conceito do módulo, que é você criar a partir de uma unidade que você criou, você próprio criou, criar um padrão que se repete. Só que isso não se repete de uma maneira, digamos, monótona, de repetição. se repete da forma como você quer, com ritmo, com rotação, com espelhamento, com a transformação... Com distorção, eu não preciso... Com distorções, com cortes, você pode ter a liberdade de, inclusive, quebrar o seu próprio módulo. Aloysio fez isso muitas vezes na atividade profissional dele, não só como artista plástico, mas principalmente como designer. era um princípio que atende a um ponto de morte. Mas ele transpôs isso para uma coisa que hoje é uma coisa que está praticamente para o encontro, mas que naquela época e até os finais do século XX e também o princípio do XXI, se utilizava muito para a comunicação entre as pessoas que é o cartão postal. O cartão postal surge no final do século XIX com a, digamos assim, estabelecimento e o aprimoramento das técnicas fotográficas. Deu a possibilidade da indústria gráfica utilizar cartões postrais para a comunicação entre as pessoas. E foi um sucesso. Eu acho que no meado do século XX você tinha uma quantidade enorme de cartões postrais circulando pelo mundo. E ele também teve que estar saudável, a distância, a geografia importante. É a tal coisa, você fazia uma viagem e lá lembrava de alguém e diz que me escrevia. Estive aqui e me lembrei de você e mandava o cartão postal. Isso é uma forma de mostrar amizade, amor, de saudade, todos esses sentimentos humanos que de alguma forma a comunicação eletrônica hoje esfria um pouco. Pois bem, o cartão postal, inclusive, queria lembrar aqui que a Fundação tem uma coleção de cartão postal. E quanto mais ou menos tem? Mais ou menos umas 10 mil peças. Então tem peças de todas essas épocas, o início do cartão postal até esses últimos exemplares que eu acho que aí talvez ainda se façam, mas algum tempo atrás, ou pelo menos uma década atrás, em qualquer ponto ele viu se encontrar cartão postal hoje não é tão simples. Pois bem, o nosso Aluísio pega esse elemento aqui e aqui o exemplo que eu peguei meio que aleatoriamente é um cartão postal da cidade de São Paulo, a Avenida Paulista. Ele é assim. Tá? E ele, eu estou aqui, estou fazendo o exercício que Aluísio faria quando pegava um cartão postal desse, né? Você pega um semelhante e ele não igual e já junta e você começa a antevir uma possibilidade de composição. Você pode juntar de outra forma ou você pode juntar de outra forma. Você pode rotacionar você pode rotacionar os dois juntos numa quantidade de possibilidades que é, a gente pode dizer que é praticamente infinito. Dependendo do módulo e dependendo da sua capacidade de estudar essas possibilidades, você encontra infinitas composições. E o seu tamanho também, não é? Varia tamanho também? O cartão postal tinha esse padrão aqui, mais ou menos. É claro que havia uma variação, havia uma maior de 20 vezes. E o cartema não necessariamente ele tem um tamanho, poderia ser? É, o cartema, o limite dele é o seu limite físico. Ou na sua vontade. Inclusive, no ensaio da oficina que a gente fez, a gente percebe e isso é muito interessante para o processo que a gente tem com o cartema, que você pode quebrar esses limites, não deixá-lo dentro de um, como é o caso, tem alguns que a gente vai ver aqui, dentro do limite do retângulo. Pode quebrar isso e tem uma coisa nova. Tá? Isso é o cartema que a Luísa desenvolveu. Bom, eu trouxe alguns cartões, alguns catenos, alguns são de a Luísa, outros não. Esse aí, esses dois primeiros que eu vou passar fazem parte da coleção da Fundação Jatuna Rua. A Fundação tem uma coleção, um arquivo chamado Arquivo Aluísa Magalhães, que foi doado pela viúva dele, Solange Magalhães, artista plástica, alguns meses depois da morte dele. E a Fundação, além de ter recebido esse material, ele deu continuidade, a Fundação deu continuidade a buscar novos, novos acervos. A gente vai ter durante essa semana uma apresentação que vai relatar essa história de Aluísa Magalhães na Fundação. Na Fundação. Que tem um início já, que a gente daqui a pouco vai... É, que tem um início. O meio vai ter o que aconteceu nada que acontece. quando ainda não existia propriamente a Fundação de Aluísa Magalhães como Fundação. Bom, feito esse parênteses que ficou muito longo, vamos voltar ao cartel. Esse é o cartel que se chama Índio Uaitá da década de 70 de Aluísa Magalhães. Eu queria ressaltar aquilo que eu falei anteriormente, você começa a fazer esse exercício de olhar objetos gráficos, cartões postais, fotografias, com esse olhar compositivo, você vai perceber e você vai treinar o seu olhar para essa finalidade. Eu acredito que quando o Aluísio olhava um cartão postal como esse, que a gente vai ver, eu vou mostrar agora as possibilidades compositivas dele, e a origem é esse cartão postal. Esse é o módulo original que a Aluísio diz. Então, quando o Aluísio olha uma figura dessa, ou olhava uma figura dessa, e qualquer pessoa com um olhar treinado olha, já percebe as possibilidades das diagonais que vão subir, vão surgir duas diagonais formadas por essas venas vermelhas, aqui e aqui. Então, ele já percebia isso e antevia o resultado que ia acontecer. As possibilidades. As possibilidades. Mas, eu acredito também, como já ocorre comigo, já ocorreu em outras oportunidades, há uma taxa de surpresa. Sim, sim. Na medida que você vai compondo, vai surgindo alguma coisa nova de você mesmo, dependendo da geração que você criou. Você criou, a primeira geração é essa, você criou que já está em uma terceira ou quarta geração, e aí amplia essa geração até chegar naquilo que você considera o seu resultado final. Mas, não é final. Podia ser muito mais que isso. Antônio, tem uma coisa que eu queria que a gente já conversou e eu queria que você tratasse um pouco desse olhar também indiscutível de Alisa, que é o olhar humano, a compreensão dele acerca do que ele traz para dar a oportunidade desse carteno que você pode também falar já um pouquinho, misturando com o carteno, a própria primeira exposição do Museu do Açúcar, onde ele retrata, é quase um carteno, digamos assim, a exposição com esse olhar de paisagem, patrimônio, do cotidiano, do que é visto. se dá uma oportunidade para a gente falar de um lado de uma coisa que a Luísa tinha, que a gente quando vê a trajetória dele profissional e formação artística, etc., a gente percebe como ele se envolvia com muitas coisas ao mesmo tempo, principalmente quando ele passa a ter uma atuação como gestor. enquanto ele era gestor, ele, por exemplo, já fez o projeto da primeira exposição, onde ele estava começando a atuar como gestor primeiro em nível estadual no Rio de Janeiro e depois em nível nacional e já em Brasília. Tem que lembrar que nesse momento, em 1960, e alguns anos depois que a capital sai do Rio de Janeiro e vai para Brasília, tem toda essa movimentação. Brasília era o símbolo do moderno. Brasília simbolizava um Brasil novo que surgia. Se íamos esquecer aquele Brasil antigo, não é? O neoclássico. O neoclássico. O moderno estava ali. O moderno ia resolver tudo. Foi bem. Nesse contexto, ele cria para a Uncú e se inauguraria dois ou três anos depois o Museu do Açúcar. ele cria a primeira expulsão que se chama O Açúcar e o Homem. E nessas expulsões ele aplica os mesmos princípios compositivos, criativos, que ele aplicava em todas as suas criações. É isso que eu queria ressaltar. Aluísio, ele não separava uma atividade da outra. Ele era artista clássico quando estava sendo design, era design quando estava sendo artista clássico e era artista clássico de design quando estava sendo gestor. E era assim e era humanista também. Ele entendia e tentava entender o Brasil e contribuir para que o Brasil adquirisse realmente condições de ser um país que poderia ter sido. Isso funciona. Então, quando ele faz a escolha do tema do catema, esse catema, ele bota um índio, minha gente. Não é qualquer figura. É um índio brasileiro. Eu vou passar o segundo que aí a gente vê isso também com valência. E o outro é o original. Novamente, o cartão postal que as qualidades compositivas são evidentes. A autorização da linha diagonal muito forte, horizontalizada, zonas de cor, tudo isso. Cheio e vazio. Cheio e vazio. Tudo. Ritmo. Você cria um ritmo novo. O objeto que originou não meio que some dentro de uma proporção nova. Mas veja qual é o objeto que ele originou. É uma casinha, uma casinha não, um casarão de uma cidade histórica, provavelmente de Minas Gerais. Só com ele, sobredo, 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 provavelmente de Minas. Novamente, a questão do patrimônio presente numa obra que é puramente artística. ele tinha essa capacidade de fazer com que uma região ou uma área, ou melhor, alguém já disse, um mundo conversasse com outro mundo. Todo dia. E é uma conversa mesmo, né? Porque se é um postal, eu digo isso, ao mesmo tempo, é um postal que serve a comunicação para as pessoas. Eu queria, quando eu falei da coleção da Fundação, muitos dos cartões são cartões da coleção. Estou me referindo agora à coleção de cartões postais, que foram usados pelas pessoas. E então, o que tem de lá de coisas lindas e escritas, entendeu? É maravilhoso. Tem o carimbo do correio, tem a data que foi mandada. São muitos universos aí dentro, né? É, muitos universos presentes. Esse é o que eu estava dizendo era que a Luísa, ao mesmo tempo que analisa o modo gerador do ponto de vista artístico, visual, escritivamente, ou seja, o positivo, as linhas que sobressaem, as linhas dominantes, as possibilidades de couro, cheio de vazio, ele analisa também uma segunda camada, que é a camada do significado da imagem. O que nesse caso é um casalio provavelmente, eu não tenho certeza que eu não entendi, mas provavelmente é de uma cidade mineira, que é o modo gerador desse carteiro. Então, o que é que ele está cruzando aí? Está cruzando informações do patrimônio cultural, que foi o trabalho dele como gestor, põe informações e técnicas compositivas, artísticas, para gerar um produto novo que não é nenhuma coisa, nem outra, mas é tudo ao mesmo tempo. essa dialética que ele mantém entre os diversos mundos do que ele participava na época e que ele faz questão de demonstrar que os mundos não estão isolados. isolados e conversam, interagem, convergem, divergem. E que mudar não significa que essa anulação não é uma invisibilidade, pelo contrário, é criar um novo, mas a invisibilidade não diminui em nada. a importância é o rótulo original. Exatamente. Bom, eu vou mostrar agora alguns outros exemplos de cartema que são do acervo do Museu de Arte Moderna Luiz Magalhães, o Mamã, de Recife. O Mamã foi criado e esse nome é uma homenagem a Luiz Magalhães com toda a justiça. E boa parte do acervo artístico dele está lá. O Mamã tem uma coleção bastante importante de cartemas, de desenhos, de gravuras e de pinturas de Luiz Magalhães. Então, esse é um exemplo que foi gerado a partir de uma mão que segura um objeto e que se aproxima muito quando a gente vê mais a distância da coisa abstrata. Mais uma vez, é uma fotografia de uma criança dessa escada. Não é mais um cartão postal, é uma fotografia de uma criança. Quando você fala, a gente consegue lindicar. Ele é puramente abstrato quando você vê o conjunto. Eu estou. mais ou menos pessoas conversando, provavelmente num ateliê de pintura. A mulher está boa, o homem não. Mas no conjunto você mal percebeu essas figuras. E aqui é uma coisa especial que eu trouxe para demonstrar o quanto é rica em novas leituras em torno do cartema que podem ser feitas. É um trabalho de um artista muito importante também recifense, pernambucano, lógico, não é? Mas eu queria dizer que recifense e meu amigo, Gil Vicente, que é um importante artista plástico nosso, de uma geração muito posterior ao Luís, e que brincou com a ideia do cartema e chamou amigos para tirar fotografias dele. Sempre do mesmo lugar, mas não necessariamente na mesma produção. Então, é uma homenagem de Gil a Luís, uma homenagem e uma inspiração que ele nos criou. E eu acho que é uma homenagem ao próprio Gil, enquanto ele encontrava amigos. É lindo isso. E veja que a figura, o conjunto, o sinal, é muito interessante, muito bonito, e isso cria um, como que um, um, um elemento do, né? Isso. Se repete. E uma coisa meio que tá pro celular, uma coisa meio que, muito bonito. E, e, e apetuoso isso, assim, muito, muito bom. Ele chamou vários amigos para fazer esse trabalho. Aqui é mais ou menos, aqui o amigo eu reconheço, que é o Eudimota. Eudimota segura nas mãos um trabalho dele, e eu disse. Então, é a arte, dentro da arte, usando a Luís Magalhães como... Atualíssimo. É, é arte atual. Bom, é isso sobre Cartema. Eu quero encerrar com esse trabalho aqui, que é o trabalho do nosso artista, que vai fazer a oficina prática sobre Cartema. E esse é um dos trabalhos que resultou, digamos assim, do ensaio que ele fez em torno da ideia de Cartema em torno de a Luís, que é o nosso querido Téme Socorres. Isso. Ele é ser educador, como eu disse, né? E a gente fica muito feliz em poder homenageá-lo enquanto artista, educador, né? que atua no Museu do Nordeste e que vai brincar de arte, de comunicar e de criar contabilidades como a Luís Juntos 15 quer, que ele gosta. Exatamente. O construir um Cartema é uma experiência que enriquece muito porque é um exercício. É um exercício do olhar, é um exercício de interpretar a figura geradora, é um exercício de ler essa figura e antever resultados. Antônio, é uma coisa que a gente também pode dizer nesse período em que as pessoas ainda precisam estar em casa, que conseguem e que técnico estar em casa podem começar a praticar e começar também a postar e marcar o museu, marcar essa atividade como uma obra. Isso. Então, a gente encerra essa conversa que foi ótima e passa toda a nossa gratidão para a Emerson que vai fazer, digamos assim, Emerson contou com o auxílio luxuoso de Elida. Elida Natália, isso mesmo. E eu queria só, talvez, essa gente, que não é mais importante deixar claro que a gente utilizou, vocês vão ver no decorrer da oficina, coisas que nós tínhamos aqui na nossa oficina, nós tínhamos no museu, tudo muito bem vigenizado, modernizado, então nós temos, como eu falei, folder, player, páginas de catálogo, os próprios postais que a Emerson trouxe, Antônio trouxe outros, então, tomara que vocês gostem, e é isso, obrigado Antônio. Obrigado a vocês.